Nos próximos capítulos da novela Renascer, Pega no flagra fazendo amor com Damião, Eliana vai ser expulsa das terras de Cacau, por José Inocêncio. Inocêncio orientará o filho a usar essa traição para tirar tudo de Eliana, e pedirá a Venâncio que confisque o apartamento que ficou com a moça, na separação deles. O rapaz fica em choque sobre a proposta, mas logo concordará com o pai. O jovem dará uma péssima notícia a Eliana. Mandará que ela saia do apartamento imediatamente. Sem dinheiro ela, fica desesperada, e vai de mala e cuia pra rua, a vingativa irá implorar para dormir no borde ao que foi de Jacutinga. E no outro capítulo, Buba...